Então você já sabe, selecionou o elemento que você deseja estar aí, enfim, trabalhando, ó, o módulo de colisão, você vem aqui, Edit, Disproject, Collision, Polygon, aí você já sabe, né, ó, fazer aqui um exemplo bem simples, né. Ok, e aí esquece do Save, né, ó, se quiser editar de novo, ó, você vê que ele mantém o que eu salvei, perfeito, ah, links, é, seria aqui, tá, a gente vai ver isso mais à frente, e pra eu poder manipular o objeto de lugar, ó, clicou aqui, olha só que legal, ó, você consegue jogar até bem aqui com essas linhas amarelas, como se fosse uma espécie de régua de guia pra você ter como referência, ó, cliquei aqui e ele ficou lá, se quiser editar pra ele voltar onde estava, é só ficar aqui, tá ok, perfeito, bem, ah, o céu, a parte do fundo do céu, se você, você já sabe, se você clicar aqui duas vezes e vem aqui no Score Speed, vou jogar aqui, por exemplo, 0.01 e der Enter, você vai ver o deslocamento do céu, tá, tá, essa parte aqui, fundo e branco, eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco como é que tira, tá, basta mandar com o PNG, canal Alpha, que aí ele vai sair numa boa, ok, aí eu só aumentei a velocidade, prontinho, zerei, ó, flip-flop, na horizontal e na vertical, aí questões aqui de alinhamento, é legal porque assim, questão de distribuição de elementos, essa parte aqui é bem, é bem interessante, bem importante, que assim, ó, por exemplo, vou pegar aqui, ó, ctrl c, ctrl v, um, dois, três elementos, ok, tudo bem, vou distribuir, vou pegar eles aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó, vou colocar eles, você tem a ferramenta alien, que é a ferramenta de alinhamento, que é essa aqui, você pode estar selecionando, segurando a tecla ctrl, selecionando múltiplos elementos, tá, inclusive vou selecionar esse aqui também, ó, pode vir aqui, ó, vou selecionar essa gotinha e esses três planetas aqui, são os móveis de textura do canal Alpha, mas só exemplificar pra vocês, você vem aqui, ó, você pode centralizar eles, alinhar, gente, à esquerda, à direita e no centro, isso na vertical, em relação à vertical e em relação à horizontal também, distribuição, que é o espaço entre eles, então, por exemplo, ó, prontinho, olha só, estão todos alinhados com base na vertical, ok, e distribuição, vamos distribuir com base na vertical também, ó, aqui é a distribuição com base na horizontal, a esquerda tem direciosa, à esquerda, à direita e no centro, ó, olha só, é claro que o que acontece, como os tamanhos são irregulares, então, ele não tem um parâmetro, uma referência pra você estar trabalhando, mas, por exemplo, vai, se você pegar objetos que tem o mesmo tamanho, ó, tô colocando aqui em lugares totalmente, ó, diferentes, certo, segura ctrl, segurando a tecla ctrl, clicando na esquerda do mouse, olha só, vou distribuir primeiro, vou alinhar, na vertical, e agora vou distribuir por igual, prontinho, ó, tem o espaçamento exatamente igual a um em relação ao outro, tá, ok, tem o mesh size, que é o alinhamento com base no tamanho e o espaçamento, mas a gente vai ver isso mais à frente, o que eu quero mostrar pra vocês agora, é, de novo, nessa aula, é a parte de, vem aqui em creator e partículas, efeito de partícula, o que colocou, deu um clique aqui no novo efeito de partícula, ó, arrastei, soltei, olha só, a partícula são emissores, tá, que emitem, é, é, pequenas, pequenas imagens com canal alfa, ok, você vê que eu arrastei, já soltei, ah, se eu quiser editar, ó, tá, apenas teste texto aqui, ok, porque não tem nenhuma partícula envolvida, inclusive dá pra aplicar física também pras partículas, tá, porque elas são, na verdade, mapas de textura ser emitidos a partir de um ponto, tá, ah, aí você fala, pô, Edward, peraí, ah, aqui eu tô vendo essas bolinhas aqui bonitinhas, etc, e tal, né, e no efeito, ou seja, novo efeito, porém, eu não tô vendo aqui, tô vendo só aqui um texto escrito com marcação, não há um mapa de textura, é, é, propriamente dito, aplicado, como é que eu faço, então, vamos pegar aqui, ó, mostrar pra vocês, ó, vou vir aqui em edit, olha só, tipo de, primeiro lugar, você vem aqui, ó, edit effect geometric, tá, tem tudo isso daqui, relacionado aos parâmetros das partículas, tá, ó, edit effect graphic, perfeito, olha só, clico, arrastou, eu consigo aqui, olha só, direcionar a direção, eu consigo aqui determinar a direção pra onde que a partícula vai, é, tá apontando, sem querer, eu deletei, pronto, dei ctrl z, ó, infinite, tá, 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 aqui é aleatório pra tudo que é lado, as partículas, é, a responsável por estar simulando, por exemplo, chuva, neve, ah, nevoeiro, explosão, tiro, explosão, e o laser, por aí vai, ó, ó, formato circular, só que, o que acontece, independente do formato que eu escolha, sabe qual é o problema, vou dizer pra vocês, o problema é que eu não tenho, um, ah, eu não tenho um mapa de textura associado, coisa que eu tenho que fazer, deixa eu colocar aqui como, ah, emissor, tá, ou melhor, partícula 01, tem que colocar uma nomenclatura, né, partícula 01, perfeito, ó, ó, clicou aqui, adicionei partícula 01, tá, ó, você pode adicionar mais de uma partícula, tá, só vou deixar bem claro, ó, aqui é uma, aqui tem outra, ó, load effects, eu posso carregar efeitos, que eu posso ter salvo, isso que é legal, dá pra você gravar efeitos, ó, save effects, eu posso salvar as partículas e utilizar elas em diferentes projetos, isso é que é legal, tá, posso salvar, ó, deletar dizimiter, ou seja, deletar este emissor, ó, agora só fiquei com uma partícula, perfeito, ó, só tô com uma aqui, e aí o que a gente vai fazer, vamos tá associando a ele, olha só, todos os mapas de textura que eu tenho no meu projeto, eu posso utilizar pra poder fazer o papel do que? De emissor, ok? Ó, vamos dar um exemplo, vamos pegar, aí você falar, tem que pegar alguma coisa que faça sentido, né, tipo essa gotinha aqui, enfim, alguma coisa aqui, né, é, eu concordo com vocês, que tem canal alfa de preferência, depois mapa de textura, sempre tem que utilizar canal alfa, vale lembrar que é interessante pra você, como o sistema de partículas é a multiplicação de várias mapas de textura com canal alfa, milhares, na realidade, dependendo do que você estiver simulando, por exemplo, chuva, aí no caso, o laser já não, nem tanto, mas, por exemplo, uma chuva, o nevoeiro, a neve, tudo, etc, então, é interessante que as imagens sejam pequenas, leves, porque elas vão ser multiplicadas de forma quase que infinita, olha só, eu mudei o mapa de textura aqui, ó, ó, olha só, percebeu, ó, as bolinhas indo pra tudo contra o lado, ó, que segurou a barra de espaço, com, segurando a barra de espaço, com o botão direito do mouse, eu consigo mover a tela, tá, ó, tá aqui, né, ó, tá disparando vários, pra várias direções, né, pô, legal, ó, ó, tô movendo, posso redimensionar, mas isso não é algo que, enfim, vai fazer muita diferença agora, vou colocar o nome aqui, colocar a nomenclatura, prontinho, ó, partícula 01, emissor, né, que eu já tinha, ó, edit effect graphic, perfeito, ó, já escolhi, tá, é, tipo de animação, hein, esfera, animation, puzzle gene, olha só, olha que legal, ó, puzzle, ele já faz a mescla com outros, tá, ó, animation, olha só, voltou como era antes, olha que legal, point, linear, olha só, direita, e você vê que mudou, né, a projeção, o trajeto, point, a partir de pontos, fixo, tá, com base em alinhamento, olha só, tá rotacionando agora, deixa eu dar um zoom aqui, pra que você veja, olha só, perfeito, posso fazer com que, é, 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 rotacione, tá, ok, nada me impede, deixa eu mudar, sabe o que eu vou mudar, deixa eu vir aqui, ó, delete, diz, mate, ou seja, ele testa emissor, ó, você só tem um único emissor, se você deletar, você, poxa vida, vai comprometer, vai ficar sem nada, só isso que ele tá me avisando, ok, aí eu chego aqui, ó, posso usar outra imagem, olha só, aqui, image, né, ele vai pegar tudo que tá, no, aí se você falar, se eu quiser trazer alguma coisa diferente, tudo bem, basta você trazer como a gente fez, nos outros maples de textura, né, é, e ele vai carregar aqui, com base na biblioteca, olha só que legal, talvez eu esteja se perguntando, tá, e a quantidade, então, vamos lá, alinhamento, colocar aqui, ó, randômico, aleatória, forma de alinhamento, ou alinhado, ângulo, ponto pivô, deixa eu vir aqui pra baixo, mostrar uma coisa pra vocês, parte de física, tá, ah, não é porque é sistema de partícula que não tem física, tem física sim, tá, tá, infinito, ó, coloca aqui, ó, kill, stop, ó, colocar aqui, ó, infinito, ó, ele não emite, kill também não, porque esse tipo de mapa de textura, só vai ser emitido com base, o que? esse tipo de mapa de textura, só vai ser base no infinito, tá, ok, ó, e os efeitos de colisão, se vai ter colisão ou não, aí você habilita ou desabilita aqui, tá, ok, vou mudar aqui um pouco, ó, tá vermelhinha, né, ó, frame, olha só que legal, você vai mudar a coloração, olha só, ângulo fixo, jogar aqui, por exemplo, 90 graus, ponto pivô, né, a partir de qual centro, deixa eu colocar aqui, por exemplo, zero nesse, ele parte de diferentes pontos, colocar aqui 7, por exemplo, nesse, olha só que legal, ele parte de diferentes pontos, aqui em relação a abrangência, x e y, é abrangência em relação a horizontal, e a vertical, tá, eu joguei 7 por 7, olha só, eu vou jogar aqui 0, olha só, observa que só tá ocorrendo animação na horizontal, joguei valores negativos, então ele inverteu, foi com um flip flop, vou jogar 0 aqui, aí ele volta pro centro, aqui eu vou jogar 5, olha só, o ângulo que eu posso forçar, usar efeito, intensidade de partículas, se eu quiser apenas uma única partícula, olha só que legal, single partícula, rotacionar, ele vai rotacionar, aqui talvez não esteja tão evidente, por causa que eu estou usando algo em formato circular, rotation, olha só, mudando a coloração, né, image, graphic, aqui eu posso mudar, olha só, vou mostrar pra vocês, a questão de direção, intensidade e força, tempo e força e tudo, tá, do meu emissor, particular life, ou seja, tempo de vida da partícula, tudo isso daqui são parâmetros de força, de projeção, giro, intensidade, velocidade, organização, tá, em relação às partículas, por exemplo, green color life, olha só, estou mudando de coloração, visibilidade, clicar aqui, é de graphic, olha só que legal, até o tempo de visibilidade, eu posso estar orquestrando, eu vou fazer o seguinte, pra não ficar muito, enfim, muita informação pra uma aula só, vai ser falar, Edward, eu posso, fazer animação com as partículas, pra que elas, mudem de tamanho, é, direção, cor, e até se alterem, pode, não só isso, você pode fazer muito mais que isso, só que, pra não, ficar muita informação, pra uma aula só, eu vou fazer o seguinte, na próxima aula, a gente vai, começar a, aprender a controlar as partículas, justamente pra você, tá, querendo aí, por exemplo, coisas aí, concretas como, chuva, neve, laser, névoa, lebrina, laser, e de outros elementos, tá, ok? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.